O satélite SWOT, foi lançado em órbita, com o intuito de monitorar a água do nosso planeta, com o objetivo de mapear e fazer medições dos oceanos, rios e outros corpos da água, onde vai trabalhar com a frequência K, de micro-ondas, que vai ajudar a monitorar e gerenciar os recursos hídricos de regiões mais secas, e a missão vai durar 3 anos.